Pessoal, hoje eu tô com o Kit da Sticks e a gente vai tá falando aqui como ela funciona. Então, primeiramente, ela ganha um portal, né? Eu coloquei o portal ali na base e a gente já foi atacar os carinhas, né? E vocês podem ver que quando eu matei ele, eu consegui abrir um portal e a gente consegue teleportar pra base dele. Então, assim, é bem interessante. Você pode usar um portal por vez, né? Então, quando eu matei ele, né? Eu tirei aquele outro portal, sumiu, né? E aí eu coloquei esse novo aí, vinculou com o novo, gente. Então, ó, já quebrei a cama deles aí e aí eu já abri o outro portal de novo. E o legal disso, pessoal, é que dá pra você, com o seu time, né? Ir pro portal junto com você. A única parte aí meio ruim é que você não consegue voltar pelo portal, apenas, né? Ir. E depois a gente aí conseguiu matar o time inimigo, eu comprei uma armadura e depois a gente foi aí pro time do marrom, né? A gente foi matar eles, aí eu consegui derrubar ele no moide e aí eu entrei na cama dele enquanto os palestrantes estavam matando ele, gente. E aí, ó, eu consegui quebrar a cama. Aí depois a gente foi lá, finalizou, só que a gente já tinha perdido a cama por causa do branco, né? E aí a gente conseguiu matar isso, só que o time acabou matando em esparta. Mas aí, ó, consegui finalizar ele. E aí depois a gente foi, é... depois eu consegui fugir, né? E fiquei tentando atirar de arco, hein? Aí ele caiu no pote. E uma coisa que eu achei bem interessante do kit da Styx é que ela funciona como suporte, né? Ela funciona meio como suporte locomoção. É, porque assim como eu abri o portal aí, meu time inteiro pode voltar, né? E como a gente tá em squad, a gente tem quatro chances e mais uma pra ir, né? Porque o limite, gente, são cinco. E aí conforme a gente vai usando, vai esse limite baixando. E esse carinha aí tinha roubado o nosso diamante no baú. Aí eu fui atrás dele que eu comprei um arco. E eu fui atrás dele, ó, matei direitinho. Depois eu fiquei matando aí de arco, pessoal. E com o arco ou não, a gente consegue abrir o portal se a gente matar alguém. E uma coisa que eu achei bem interessante também é que não só eu, mas como o meu time se matar e eu estiver perto, eu também vou conseguir abrir o portal. Achei isso bem legal e bem interessante. Depois eu e o esparta aí fui matar esse carinha. E, gente, eu fiquei tentando tirar ele de arco. E eu usei o bug de conseguir acertar pela flechinha. Senão a gente não teria acabado, é, matado ele. Porque o bicho chato, o esparta depois aí conseguiu matar ele junto comigo. Mas esse bicho tava difícil de matar, gente. Ele ficou a partida inteira com o Whisper e aí tava mais difícil. Mas a gente conseguiu, ó, e o esparta matando eu consegui abrir o portal, como eu falei pra vocês. E como eu falei, esse kit, por ser um suporte, se você usar com um time de ataque ou times que também sejam suporte, pode ajudar bastante, né? Ou até mesmo o kit de Stray Door. Porque se você matar o carinha na base dele e conseguir abrir o portal da sua base até a base dele, o kit de Stray Door, por exemplo, o Yeti ou o Dino, eles vão usar a habilidade dele pra gente conseguir quebrar a cama dos carinhas. Ou também, como eu e o esparta tava fazendo, ele tava de Green Rapper e eu tava usando o portal pra ir na base do carinhas. E o esparta distraía, matando os carinhas. E eu ia lá e conseguia quebrar também, né? Nessa hora aí a gente não usou o portal, mas, ó, ele distraiu os carinhas pra outro lado lá. Eu me joguei, quebrei a cama dos carinhas aí. E depois eles vieram me matar, mas, enfim, a gente conseguiu quebrar pelo menos. Ele depois ficou me perseguindo e aí eu quase que morro pra ele. Só que aí eu tinha esses glup no inventário, pessoal. E pra quem não sabe, glup deixa lento, né? Aí eu falei, pô, essa é a minha oportunidade. Vou jogar nele pra dar um pé. Aí, ó, aí o nosso time, ele tava aí, ele foi até que matasse. Aí o carinha conseguiu derrubar ele no Void. Aí eu aproveitei pra fugir, né? Aí nesse momento, eles quebraram a nossa cama. Quase que ele morre. Aí depois eu voltei pra base, eu consegui fugir do carinha. Eu sei, voltei pra base. E aí a gente tinha conseguido algumas esmeraldas, eu comprei uma espada. Aí depois a gente foi lá pro meio e foi matar os carinhas. E eu tinha esquentamento de static e lifesteal. Só que eles estavam muito fortes, porque eles estavam de esmeralda. Aí eu tive que fugir. Aí eu aproveitei que apareceu esses vasos no meio do caminho. E aproveitei pra quebrar eles pra ganhar esmeralda, gente. E aí nesse momento, gente, eu pensei que ia morrer. Meu coração foi de zero a mil. Porque a Esmeralda, a Enderpill caiu errado. Sorte em conseguir jogar as duas. Senão eu teria caído no Void. Mas enfim, eu consegui fugir aí. E assim, gente, eu tinha achado que ia morrer. Aí eu fugi e voltei pra base, né? Aí a gente voltou aí com a Esparta. Aí eu juntei pra comprar uma armadura, né? Só que aí não tinha dinheiro. Acabei só comprando a Enderpill. Depois a gente foi aí pro meu de novo. E fiquei matando eles. Mas eu tava zero vida. Nesse momento, de novo, eu quase morri. Sorte que eu tinha Enderpill, gente. Sempre tem o Enderpill no inventário que ela salva. Depois que a Esparta ia pra base com pouco de vida. O carinha foi entrar na nossa base. E aí o que que aconteceu? Eu fui lutar com ele. Pra quê? Maior arrependimento dessa partida. Ele estava com uma espada de ferro. E eu caí no Void, gente. Porque segundo a Esparta, por ele estar com uma espada mais fraca, o jogo ele dá um Kino Bake pra ele maior. Pra ele conseguir me matar. Aí depois a Esparta aí foi pro meio, gente. E assim, o carinha tava zero de vida. Mas por ele estar com esse negócio de regenerar a vida, o Esparta não conseguiu matar ele, gente. Fiquei em choque. Depois a gente já foi modou aí de partida. E a gente foi pro Duplas. Mas eu senti que nessa partida aí a gente conseguiu usar mais a da Estratégia, gente. Porque eu consegui matar eles e usar o portal na base deles. Outra habilidade bem importante da Styx é que ela se transforma em um fantasma, gente. E uma coisa bem interessante é que eu já tinha ficado reclamando que eu achei essa habilidade meio inútil. Mas agora eu entendi que é pra gente conseguir criar portais mesmo depois de mortos, né. Porque de acordo com o site do Bedwars, é quando ela sobra um de vida, ela vira um fantasma. E ela consegue interagir com qualquer coisa. Pode ser com os portais dela ou pode ser com os baús também, tá, gente? Então, ó, quando a gente vira um fantasma, a gente pode ou abrir portais ou também colocar coisas no baú. Alguma coisa assim, entendeu? E é uma coisa que eu achei muito interessante e muito prático, gente. Porque se você tiver, por exemplo, alguma esmeralda, você consegue guardar ela no baú. E isso é muito importante. E também conseguir ir pra base dos carinhas com mais facilidade, caso você precise matar alguém que tá sem vida. Um outro kit também ajudaria bastante e era a Hanna, gente. Tá vendo esse carinha aí com a Hanna? Imagina ele usar o meu portal pra matar os carinhas sem vida. Eu acho que isso seria, ó, perfeito. Conectei aí na minha base com aquela base, ó, do outro lado do mundo, gente. E o melhor é que não tem limite. Então, a gente pode ir da minha base do outro lado do mundo pra uma base do outro lado do mundo. E uma coisa bem legal também é que se seu time precisar de ajuda, assim como o Sparty tava precisando da minha ajuda... É... No fim, não ajudei ele, mas eu tentei. Isso que importa é a intenção. Então, eu consegui tentar ajudar ele. Mas você também pode ajudar seu time, caso você tenha esse kit, né, gente? Felizmente não matou os carinhas, mas é isso. Como eu disse, que vale a intenção. Aí depois da gente jogar essa partida aí, a gente conseguir quebrar a cama desses carinhas... Tem uma coisa assim, ó, top, gente. Top da linha, então usem. E outra coisa aí que é bem bom usar agora, tá sendo o arco... Vou falar mesmo que eu não curto muito o arco. Mas eu achei que o arco até que me ajudou bastante nessa partida e em umas outras que eu também tava jogando. Então, aí, se você puder usar o arco aí até esse baratinho mesmo, que vai funcionar. E nessa hora aí o carinha caiu no voz e a gente ganhou. Então, já vamos pra outra partida, aproveita pra matar esse carinha aí e ligar o portal da minha base pra abraço dele. E depois a gente ficou usando essa estratégia. Enquanto o Sparta distraía eles, eu ia tentar quebrar a cama deles. Nessa primeira vez aí não deu muito certo, gente. Deu e não deu, na verdade. Nessa vez aí deu certo, mas não consegui quebrar a cama, né? Mas depois a gente conseguiu quebrar. A única parte ruim que eu achei é que se eu morrer duas vezes, o portal some, gente. Então, achei isso bem triste. Mas também, né, dá pra entender que, né, faz parte, gente. Também não tem como ele ser perfeito. Então, ó, o Sparta distraiu. Consegui quebrar aí, por sorte. Consegui quebrar, quase não consigo. E aí a gente conseguiu matar eles depois. Então, ó, quase matei esse aí. E aí o Sparta conseguiu matar ele pra eu ligar o portal, ó. Então, ó, liguei o portal aí mesmo estando morta. E lembrando que a gente consegue ficar sete segundos vivo. Então tem que ser rápido, tá? Depois a gente também quer ver que eu quebrei a segunda parte, né, gente? Que o Sparta, pelo meu portal, conseguiu matar ele. Então, ó, gente, o portal assim, ó, perfeito pra eliminar aqui qualquer kit que você estiver. Então, ó, também eliminei esse carinha pelo portal. E aí essa nova animação aí de batalha muito bonita. Bonita! E agora, pessoal, vou estar finalizando aqui a minha locução. Porque daqui a pouco vai entrar o ódio normal. Eu sei que ele não tá muito bom. Mas é porque eu tô gravando pro novo gravador, que é o gravador do meu notebook. Porque antigamente eu usava o OBS, pessoal. E ele não era muito bom, ele travava um pouco a tela. Então a gente vai estar mostrando aqui pelo notebook, que é melhor. Só que o ódio não é muito bom. Então a gente pode estar vendo aí pra arrumar. Ou até vocês podem me dizer aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo de narração. E deixa aí nos comentários a nota de vocês aí. Se vocês preferem a forma antiga ou a forma nova. Então, ó, fiquem com o vídeo. Ai, o áudio não tá funcionando! Ô, gente, não acredito. Não acredito, gente. Deixa eu explicar o que acontece. É, eu tô gravando pra um gravador novo agora. E de vez em quando aí dá um errinho de fechar o áudio. Eu tenho que abrir tudo de novo. Só que aí eu gravei, né? E aí eu fechei e abri de novo pra gravar pra vocês agora jogando. E aí o que aconteceu? Ele fechou sozinho. E aí eu não percebi que tava fechado. Aí eu falei, mãe, eu ia estar bafando um monte de coisa com vocês. E não tava gravando. Não acredito, gente. Só que eu tô com diamante, né? Diamantes. Aqui é a base dela? É. Quebrar a cama dela. É uma tristeza quando isso acontece. Pessoal, não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, já aconteceu várias vezes, né? Só que a minha memória, assim, eu não vou dizer que ela é ruim. Não é uma das melhores, gente. Aí eu esqueço, né? Ainda mais que o gravador, ele fecha sozinho, né? Então, o áudio sozinho, né? Então, ai, que raiva. Mas não se preocupa que antes de tudo isso que eu já falei aqui pra vocês, eu vou dublar, tá, gente? Porque no vídeo anterior já tinha dado um erro no áudio. Mas isso foi burrice minha, gente. É porque eu uso o fone. E aí, às vezes, o fone cansa a orelha. Aí eu tiro um lado. Só que aí eu não arrumei o fone direito. Aí ficou meio chato o áudio, né? Aí não deu certo. Tive que cortar. Aí agora o gravador... Agora foi culpa do gravador. Mas, enfim, gente. A reação cometida está tudo bem. Vamos ficar centrado agora em terminar esta bela partida. E aí E aí E aí Ai, ele está aqui. E aí Ai, ele está aqui. Ai, é porque tão... Acesse o nosso site www.opusdei.pt Ai, que bonitinha O balão subindo Eu tinha uma ideia que seria assim mesmo Então, gente Conseguimos aqui, tô quase level 23 Agora, ó Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar Seja lá e compartilhar com seus amigos Me diz aí nos comentários qual a sua nota pra ela Se inscreve no canal e ative o sininho Um beijo e tchau, tchau